Naquela altura falava-se muito nas mães que eram nas bruxas. Porquê? Porque embruxavam os cordeiros, uma vez o meu avó tinha umas pessoas amigas e depois tinha um trigo, um trigo quer dizer, chungar, era trigo, não é? Depois tinha um trigo que estava muito grande e disse-lhe Olha, Zé Maria Poderes, e para o meu trigo dá-lhe espalhar as ovelhas porque o trigo está bem grande e que lhe passei-se, pastagem, sabe? E agora estava a falar e depois já estava o meu avó que disse-lhe pronto, então sigo-lhe, a mulher chamada Isabel e disse-lhe pronto, fui para lá, assim que meteu as ovelhas naquele trigo, começava-se a morrer os cordeiros começava a morrer os cordeiros, morreram-se um, morreram-se dois, até que foi à mulher que lhe disse-lhe Isabel se morreram mais cordeiros, mato-te. Ah, Zé Maria, vai, vai com o trigo que não torna a morrer mais cordeiros Ela era bruxa, ela dizia mesmo que era bruxa e depois meu avó viu que ela que sim que era bruxa matava os cordeiros, pois, não, isso era verdade, isso era verdade que as bruxas... E depois não só morreram mais? E depois não só morreram mais, os cordeiros não estavam doentes, era que os atafanhava logo, pois, matou-me. E depois não só morreram mais, os cordeiros que não estavam doentes, era que os atafanhavam mais Obrigado.